O Jiu Jitsu pode ser quase tudo, mas não é tudo, né? Porque, por exemplo, o Jiu Jitsu, a parte de lutador, você fica limitado devido à idade que você se encontra. Mas, por exemplo, você se tornar um grande empresário, um grande médico, um grande advogado, e isso a Academia Serrana proporcionou para muitas pessoas, que é uma coisa de grande valia para a vida toda. São campeões da vida, que é uma coisa que eu sempre uso dizer, que é o que mais interessa na minha administração de aulas, é esse detalhe. É, eu fiquei, que eu lembro, uns 20 anos com ele. Cheguei com 17, sem entender muito do que era o Jiu Jitsu na época, e ele realmente foi um pai para mim. Me ensinou, me mostrou o caminho que você tinha que servir para ser do bem, não do mal. E a gente sempre se deu muito bem. O Jiu Jitsu, para mim, hoje, é uma pessoa que eu guardo no meu coração com muito amor. Uma palavrinha que eu lembrei agora, que ninguém faz, só nós que fazíamos, que os pais gostavam muito. Nós exigimos nota do colégio, sempre falava, não adianta você ser bom no Jiu Jitsu e fraco no colégio, porque vocês vão depender do que aprendem no colégio, que é a instrução, né? Inclusive, hoje o tio Beto também está fazendo um grande trabalho aqui. Agora está muito boa, muito boa, segue bastante. Os ensinamentos, né? Bom, eu tenho de Jiu Jitsu 33 anos, faço agora em maio do ano que vem. Desses 33 anos, eu convivi diretamente com ele dentro da academia, em cima de um tatame, por 19 anos. Foi, foi na Duque de Caxias. Eu treinava em uma academia, de um professor que tinha aqui na cidade na época, chamado Carlos Hollison. E ele promoveu um tipo, um intercâmbio entre a academia dele, da qual eu participava, estava há 4, 5 meses treinando, e a academia serrana. Ali é que eu tive meu primeiro contato com o mestre Geni. Agora, antes de terminar aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todo aquele atleta hoje que está assistindo a gente, todo aquele atleta que fez Jiu Jitsu com o senhor, todo aquele atleta que faz Jiu Jitsu não só com o senhor, mas que fez e hoje está fazendo com outras academias, mas que eu acho que o ensinamento do senhor e as palavras do senhor sábias serão sempre lembradas. O que eu posso desfalar nesse sentido é que pratique uma coisa honesta, o verdadeiro Jiu Jitsu, e ele cada vez mais para desenvolver mais ainda, só isso. Mas eu posso dizer que já estou pegando duas gerações, né? Crianças de 7, 8 anos que iniciaram comigo, hoje estou dando aula para os filhos deles, né? Então isso compensa, satisfaz a gente, né? 17 anos. Cheguei numa situação difícil porque naquela época as coisas eram muito estranhas, eu era muito pobrinho, não estou rico não, mas era um garoto que estava vindo de uma situação familiar bem complicada. E o Geni me ajudou muito, eu agradeço muito. Inclusive, realmente, para deixar registrado, não é exibicionismo meu, mas eu sou o primeiro lutador de Teresópolis, o primeiro competidor de Teresópolis a participar de competições de Jiu Jitsu. Eu não, depois eu enveredei do mesmo lado do mestre, do lado de ensinar, porque os campeonatos eram esporádicos, não tinham o reconhecimento que o professor teria, né? Então eu realmente também optei mais em ministrar aulas do que competir. Então teve essa competição, e de todos da academia, antiga academia Power, da qual eu participava, de todos ali, não sei o que com o mestre Geni viu em mim, terminou a competição, eu fiquei em terceiro lugar na minha disputa lá, e ele chegou para mim, me parabenizou e me fez o convite. O dia que você quiser ir fazer um treino lá na Serrana, as portas estão abertas para você. Era ali na Duque de Caxias, ali ao lado da Ponto Hobby, exatamente. Era ao lado ali. Eu me sinto honrado que nós chegamos a um ponto que a gente ia para o campeonato no Rio de Janeiro, e endurecia com a ingressa do Rio. É, o mestre Geni praticamente representou quase tudo, né? Ele me ensinou o Jiu Jitsu, esse emprego que eu tenho hoje, foi ele que arrumou para mim, quer dizer, o professor Geni foi como se fosse um praile, porque ele plantou a semente em Teresópolis, né, do Jiu Jitsu, né? E hoje tem atleta de Jiu Jitsu espalhado no mundo inteiro, que passaram na mão do mestre Geni, atletas bons. Eu acho que ele tem um significado muito importante para o Jiu Jitsu da cidade. Coisinha que você não sabia, vai ficar sabendo agora. Eu tenho a honra, não só minha, mas eu fui um dos que participamos da Academia do Exército. Nós colaboramos com o Manual de Defesa Pessoal do Exército Brasileiro. Foi eu, o mestre Armando, o mestre Armando, Hélio Vigio e o capitão Vicente Leitão da Rocha, que era do Exército. Nós colaboramos com a criação da Defesa Pessoal do Exército Brasileiro. Olha, eu comecei no Jiu Jitsu por causa do meu filho. O meu filho era pequenininho, era muito franzino, se quebrava todo, se machucava todo. Então, um dia, um médico virou para a gente e falou assim, para mim e para a minha esposa, olha só, coloca esse menino para fazer um esporte. Só que, há trinta e tantos anos atrás, não tinha uma piscina aquecida, não tinha, a gente não tinha opção de esporte aqui na cidade. A única coisa que ficou para a gente era judô. E eu fui para a Serrana, que não era judô, era Jiu Jitsu, né? Por causa do meu filho. A minha esposa levava o garoto e eu, à tarde, ia buscar. Então, eu ficava sentado e assistia a aula por uma hora, talvez. E aquilo foi mexendo comigo, foi mexendo comigo. E teve uma ocasião que o Mestre Geni resolveu fazer uma festividade. Estava próximo ao Dia dos Pais, então o Mestre Geni deu um kimono para cada um dos pais e convidou esses pais a fazer uma brincadeira com seus filhos no tatame. Daquele dia em diante, eu nunca mais tirei o kimono do corpo. Está aqui comigo até hoje. Para mim, é educação. Aprendi muito. Não é o que eles praticam hoje. Mas o Geni era um mestre que nos dava muito carinho, muita orientação. Nos levou a uma vida diferente da época que eu tinha. O que eu tenho hoje, eu tenho que agradecer muito a ele também. Eu não tenho o que falar, eu só tenho que dizer que eu amo muito o Geni do fundo do meu coração. Que ele continue vivendo perto da gente por muitos anos. É o pouco que eu tenho a desejar dele. Te amo, Carla. Você é o meu mestre. Rapaz, foi show, né? Porque a gente tinha uma equipe muito boa, uma galera unida. Tinha eu, o Bita, o Mozart, o Neguinho. Tinha muita gente boa. Jucão, Jucão, Juquinha, Márcio Bulhosa. Tinha uma galera muito boa. Parabéns, mestrão. Do fundo do coração, um beijo no coração. O que eu posso dizer para esse homem? Obrigado é muito pouco. E ao mesmo tempo eu tenho que agradecer. Agradecer pela conduta que ele me deu, agradecer pelas lições de moral que ele deu, não só para mim, mas para todos que conviviam em cima daquele dojozinho da Academia Serrana. Das lições de vida que ele nos deu, da integridade, da moral, da honra que esse homem tem. É muito difícil falar dele. Eu o tenho como um pai, como já disse. E normalmente quando eu encontro com ele, eu chamo ele de meu velho. Eu não tive a oportunidade de conhecer o meu pai. Quando eu nasci, o meu pai já tinha falecido. E ele para mim é... Eu não sei muito. Eu não encontro a palavra para descrevê-lo. Meu velho, 86, que você fique por um bom tempo aí junto da gente. É o que esse... Esse tio Beto, que esse tio Beto aqui foi a invenção dele, tá? Ele me convidou para ajudar a dar aula com as crianças. As crianças me chamavam de professor. Ele falou assim, não, não, ele não é o professor. Ele é o tio Beto. E o tio Beto perdura até hoje. Quer dizer, até isso, o meu codinome em termos de jiu-jitsu é ligado a ele. Ele é que me deu esse nome. Obrigado por tudo, meu velho. Beijo no coração. É, nós estamos aqui, Raíssa, na rua Narciso Martins, 151, né? Estamos aqui durante toda a semana. E as portas estão abertas, né? Estamos aí à disposição de quem quer que seja, né? E vamos... Continuo o trabalho que ele iniciou, né? Sou um seguidor do seu trabalho. E deu certo até agora, né? Acho que não vai ser agora que vai mudar a coisa. E ao professor Geni, eu deixo aqui o meu abraço, né? Que Deus o abençoe e que já está atingindo uma idade já até avançada, que tem cumprido fielmente a sua missão. Então, que Deus o abençoe e que nós estamos seguindo aqui o seu exemplo, né? Eu e o meu nome e o nome da minha família e da família de jiu-jitsu, nós que agradecemos o estilo radical aí e obrigado pela oportunidade. Valeu, Mestre. E eu muito obrigado aí pelo carinho de estar sempre com a gente. Agradecendo mais uma vez a colaboração do senhor por estar aqui nesse lugar maravilhoso, né? E eu tenho a agradecer a você a oportunidade de estar participando aqui de tudo isso. Que vai ser espalhado aí para o Brasil e para o mundo, né? Então, muito obrigado a você. Obrigado, Mestre. Então, é isso aí. Vamos terminando por aqui esse estilo radical. E continue ligado que a gente volta no próximo programa com mais estilo radical. Até lá. Valeu. Tchau.